Nossa missão está começando, então, por favor, fasten seus seatbelts e preparem para o take-off. Esse tempo de correr atrás já passou, Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo. Tô me amando, mas dei a volta por cima, agora eu sou o grande amor da sua vida. Vem se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Esse tempo de correr atrás já passou, Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar calejo. Tô me amando, mas dei a volta por cima, agora eu sou o grande amor da minha vida. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando vem essa boquinha, outra boquinha, beijar. Se prepara pra ruer, se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra chorar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. 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 Legenda por Sônia Ruberti